Salvações, Terracens! Salvações! Bom, esse é o primeiro vídeo do ano. Eu não vou falar aqui muita coisa agora, depois eu vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo falando um pouco sobre o canal do ano passado e o que eu quero fazer esse ano. Então calma que vai ter um vídeo explicando tudo. Bom, galera, pra começar o vídeo eu vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais pra vocês me adicionarem, vocês seguirem e a gente sempre comentar sobre essas coisas que a gente vê na internet, sempre que eu vou colorir, do preconceito e tudo mais. Então eu vou deixar aqui do lado as minhas redes sociais que é muito importante pra gente poder sempre estar aqui conversando sobre isso. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Só que como eu não tive tempo e eu vi esse assunto na internet e eu resolvi vir fazer primeiro esse vídeo porque eu achei muito bizarro essa notícia, mas fica calma que vai ter um vídeo da retrospectiva, vai ter as metas. Eu vim falar numa reportagem que eu li na internet que eu achei extremamente bizarro, bizarro e absurdo. O pai raspou o cabelo da filha porque ela fez mechas coloridas com papel crepum. O que esse pai tem na cabeça? O que o ser humano tem na cabeça? Que monstro, que maldade. A menina pegou, ela fez umas mechinhas com papel crepum. O pai dela não gostou. Ela se achou no direito de pegar uma máquina de cortar cabelo emprestado com o vizinho e raspar a cabeça da menina. E tem gente que vem aqui depois, comenta debaixo dos meus vídeos falando que não, que a gente exagera, que hoje em dia não tem tanto preconceito com cabelo colorido. Olha o absurdo na cabeça desse babaca. Ele raspou a cabeça da filha dele. Você tem noção? Cara, essa criança provavelmente vai ficar traumatizada o resto da vida dela, se o pai dela é um babaca. Esse caso aconteceu lá no Espírito Santo. A mãe saiu, deixou a filha em casa, a filha fez umas mechinhas no cabelo, um cabelo maravilhoso, todo cachado, com umas mechinhas verdes. A mãe saiu e quando voltou, a cabeça da filha dela estava raspada, porque o pai é um doente, sequelado, sei lá, que foi e raspou o cabelo dela. Se sua filha tinha que ficar com cabelo colorido e você não gostou, você vai raspar a cabeça dela? Mas a cabeça é dela, e o papel crepom ia sair no primeiro banho, o cara foi lá e raspou o cabelo dela. Então não adianta a gente ver que eu sempre falo sobre preconceito de cabelo colorido e as pessoas falam eu não acho que é assim. Cara, eu já ouvi coisas bizarras por causa de um simples cabelo colorido. Como se não bastasse essa reportagem absurda de um cara raspar o cabelo da filha dele, porque ela fez mechinhas coloridas e o mais estúpido da vida são as pessoas comentando embaixo assim esse pai fez certo época de virar rapariga com 18 anos. As pessoas comentam embaixo que o cara fez a coisa certa. Eu começo a achar que a gente está desenvolvendo. Caralho, como é que é certo o pai raspar o cabelo da filha porque ela fez uma mechinha colorida? E aí tem aqueles filha da puta que vai lá embaixo e comenta assim isso não é coisa de Deus, porque isso aí é coisa de vagabundo. se fosse minha filha tinha feito a mesma coisa porque isso é errado e isso prova que as pessoas estão ficando malucas. É absurdo. Eu já não estou acreditando que eu li essa notícia assim. Sério, eu não sei nem o que dizer. Eu só vim comentar porque eu sei que muita gente não vai ver essa notícia. E o ser humano é muito burro, é muito estúpido de achar que cabelo ou qualquer coisa na nossa aparência vai influenciar em alguma coisa que a gente faz na nossa vida. Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho que se essa menina tivesse chegado em casa com o cabelo todo descolorido louríssima o pai vai ter palma tá linda, tá lorona que não sei o que. Agora a menina pegou umas pontinhas do cabelo e pintou de verde e o pai dela foi e rascou o cabelo dela. Na reportagem o pai foi preso a mãe denunciou pra polícia e isso que esse cara fez é abuso de autoridade. Não é tipo eu falei pra você não pintar. Se ele fosse um cara sensato ele ia falar eu não queria que você pintasse eu acho que você é muito nova ainda pra isso ou acho que você vai se arrepender deixa pra depois não faz ou ah filha quando lavar sai, tira, não pinta mais e é foda eu vim mesmo comentar porque tudo que eu vejo na internet que tem a ver com cabelo colorido eu quero vir sempre mostrar pra vocês as coisas que estão acontecendo porque parece ser bobeira porque pra mim eu acho que eu não deveria nem estar aqui fazendo um vídeo sobre isso eu acho meio bobo pensar que as pessoas ainda acham que cabelo colorido é coisa de sei lá o que de extraterrestre ou de vagabunda ou de sei lá o que for então eu só fiquei muito triste com essa notícia e pra vocês verem quanto de coisa absurda acontece envolvendo cabelo colorido desde perder emprego rasparem a sua cabeça você ouvir guiadinhas na rua você ser taxada de um monte de coisa a gente tem que conversar a gente tem que fazer essa sociedade entender que essa merda não tem nada a ver que isso é só a cara é só o cabelo e eu fico muito triste com esse tipo de notícia quando eu vejo e foi por isso que eu vim comentar pra vocês ficarem cientes eu sei que muita gente não viu isso vamos continuar essa conversa aqui embaixo vocês me falam o que vocês acharam sobre essa reportagem sobre esse cara babaca e é isso aí 2016 começou com essa notícia totalmente escrota envolvendo cabelo colorido que eu ainda não acredito nisso como é que existe pessoa tão idiota no mundo capaz de raspar o cabelo da própria filha e é isso gente é só mesmo porque eu fiquei muito chateada com essa notícia fiquei muito puta com o que o cara fez eu acho que esse babaca tinha que ser preso mesmo sempre que haveram algumas notícias relacionadas a preconceito com cabelo colorido e tudo mais eu vou vir aqui e a gente vai comentar aqui então vamos continuar aqui embaixo essa discussão do que vocês acharam sobre esse cara babaca e é isso Terracio beijos e até a próxima e até a próxima